Música Este é um boletim lá para esse agribusiness gravado dos estúdios da BMF Bovespa, segunda-feira dia 20 de agosto de 2012. Ganhos nos grãos desde sexta-feira, tanto lá na CBOT quanto aqui no Brasil, nos futuros da BMF Bovespa. A colheita de grãos lá nos Estados Unidos foi antecipada em função da seca. Isso também diante de fatores especulativos, os grãos mantêm ganhos desde a semana passada. Vamos ver como encerrou a soja lá na CBOT Chicago Board of Trade, vamos ver. Vencimento novembro subiu 2,29% com bucho a 16,83 dólares soja aqui na BMF Bovespa. Encerrou também com alta, vencimento setembro subiu 0,73% com ajuste a 41,50 dólares a saca milho lá em Chicago. Também com ganhos acentuados, vencimento dezembro subiu 2,04% com bucho a 8,23 dólares milho. Aqui na BMF Bovespa, no mercado futuro, também com ganhos acentuados. Vencimento mais negociado setembro subiu 2,67% com a saca a 33,06 reais. Café arábica lá na Ice Futures em Nova Iorque também continuou com ganhos desde sexta-feira. Vencimento dezembro subiu 0,82% a 1,64 dólares por libra peso. Café arábica negociado no mercado futuro brasileiro também com ganhos. Vencimento setembro subiu 0,70% com a saca a 215,10 dólares. O dólar comercial hoje encerrou muito perto da estabilidade. Leve alta de 0,04% cotado a R$ 2,016. E o boi gordo negociado no mercado futuro brasileiro também encerrou com ganhos, não foi exceção. Vencimento mais negociado, outubro subiu 0,46% com arroba a R$ 99,96. Saiba como assinar o serviço completo de boletins La Prece lá no nosso site www.laprece.tv.br Você também pode ter informações gratuitas sobre os mercados financeiros e também de comodos agrícolas nas redes sociais. Basta curtir e assinar a nossa página no Facebook e também nos seguir no Twitter pelo arroba La Prece TV. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.